Em Maringá, no Paraná para Franca Origi de Maringá, destino São Paulo, saída 11h15 Cabeça de Maringá, no Paraná para Franca Simulado em Maringá Seja que ele me conhece, meu nome é Ezequiel Silva, criador de conteúdos do canal O Turista. Se quiser entrar em contato, o turista 61 no Instagram. Tem uma sala VIP aí da Garcia e logo ali a garagem dela, aqui em Nourinho, São Paulo, divisa entre São Paulo e Paraná. Olha o escritório do chofer, tem um microfone aí para poder falar para os passageiros sobre as paradas. Mas se ele não precisa entrar lá no salão dos passageiros, é fácil, ele fala, ó, parou aqui, tá, ó, a duração, o tempo, parada para troca de motorista, a cidade, entendeu? Facilita muito. A vida do motorista. E as carrocerias da Comil e a carroceria da Buscar já vem com esses microfones. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. me siga lá no Instagram, o turista 61. Fui! Desculpa aí ter repetido, viu? De Maringá, no Paraná, destino São Paulo, saída 1115. Aparentemente uma passageira ficou, mas ele vai dar a volta assim, vai dar para alcançar. e aí